Oi gente, eu sou a Rafa aqui da Colibri, essa semana a gente está com novidades, coleção nova, linha coordenada. Bom, essa semana eu separei para aquela meia estação, aquele tempo não muito frio, que dá para você usar a calça de plush que a gente separou para o bebê, com o bode, que é a linha coordenada do coelhinho, essa calça aqui ela tem o elástico só atrás, super confortável, essa calça ela está saindo um preço muito bom, ela veio por R$ 32,90 e o borinho que está com preço ótimo, que é o bode de cotton, que a malha nossa é ótima, está por R$ 22,90 e o macacão, olha esse macacão gente, ele vem com as luvinhas e vem com a toquinha também para proteger, olha que coisa linda, esse aqui ele é malinha, 100% algodão também, ele está, os três, que é o macacão, a luvinha e a toca por R$ 52,90 e claro que não podia faltar o conjunto mais quentinho, né? Esse aqui é o nosso conjunto de plush que chegou para o bebezinho, que vai do P até o GG, tem várias cores, tem o zíper, a toca toda trabalhadinha com o pelinho, veja, de zíper, ele veio por R$ 69,90 o conjunto e separei também para os maiorzinhos, né? Claro que não pode deixar faltar, meia estação também, que é uma coisa mais fininha para a mamãe usar agora nesse tempinho, a calça de saja, linda, que ela é forrada, essa calça aqui ela está a partir de R$ 43,90, ela veio do 1 até o 12 e essa blusa mais fininha também, meia estação, essa blusa linda aqui do 1 ao 12, que veio outras cores também, ela está a partir de R$ 31,90 e para a princesa, é claro que não podia faltar, que está super em alta agora, vai estar no inverno, que é essa saia, gente, esse conjunto, veja, esse aqui é legal porque ela pode usar no verão, ela pode pôr uma blusinha de calor, uma sandalinha, vai ficar lindo, e no inverno ela coloca uma meia calça, uma botinha, esse conjunto aqui ele veio do 1 até o 12, ele está a partir de R$ 55,90, Então a coleção está linda, está aí a gente tem meia estação, a gente tem mais quente que chegou toda a coleção de inverno, quero chamar as mamães para vir aqui conhecer toda a coleção nova da gente, a gente fica na Ipiranga, entre a Governador com a Boa Morte, número 871, e a gente tem o telefone que pode estar ligando, que é o 3377-6370, e tem o Atos agora também, que é o 9, 9435-3320. Gente, a gente parcela até em 5 vezes no cartão, não pode perder, a gente tem uma equipe aqui toda para dar atenção para vocês, tem a linha do enxoval, tem tudo aqui na Colibri, estamos aguardando vocês! Tchau, 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 tchau Obrigado.